Rogério Samora é o Delfim da Gafeira, herdeiro de um mundo em decomposição. Alexandra Lencastre, a sua mulher infecunda, é prisioneira desse mundo. Mais uma semana aqui fechada, sem ver ninguém. Nem calcula a pena que eu tenho de si. O Delfim, paixões e misérias de um Portugal agonizante, num filme soberbo, baseado no romance homónio de José Cardoso Pires. O Delfim, de Fernando Lopes, um filme obrigatório, já em exibição.